E aí galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar apresentando aqui mais uma vez o meu setup pra vocês Como houveram algumas alterações aqui, eu gostaria de estar apresentando elas pra vocês Pra quem sabe aí o meu primeiro vídeo no canal foi também um vídeo de setup que deu muito certo E é sempre bom aqui mostrar o setup pra vocês, vocês gostam bastante Então vamos lá Antes de começar o vídeo em si, eu gostaria de estar mencionando algumas coisas pra vocês antes Todos os produtos que estão aqui nesse vídeo, eu vou estar disponibilizando o link deles aí na descrição do vídeo Pra caso você tenha interesse em comprar qualquer que seja um dos produtos Você já vai estar encontrando o link dele aí na descrição do vídeo E também eu gostaria de mencionar pra você que tá afim de economizar Que você pode estar utilizando a extensão do Cuponomia Pra quem não sabe o que é Cuponomia A Cuponomia é um site de cupons e cashbacks que oferecem cupons e cashbacks em mais de 2 mil lojas Basta você estar entrando no link que vai estar aí na descrição do vídeo Que você já vai estar começando a sua conta com 5 reais de saldo Pra você estar utilizando aí na hora de fazer a sua compra, né Retirar, após você receber uma quantia de cashback, você já vai conseguir retirar esse valor da sua conta Então é isso, acesse o link que tá aí na descrição do vídeo E economize na hora de fazer as suas compras E bom galera, pra começar aqui a apresentação das coisas Eu vou começar pela minha cadeira Muita gente me pergunta qual que é essa cadeira aqui Já respondi em vários momentos ainda Mas enfim, vou responder de novo aqui Essa cadeira é uma cadeira que eu comprei lá na Amazon A marca dela é Anima Eu não sei ao certo qual que é o modelo dela, tá Mas enfim, caso você tenha interesse em saber qual que ela é de verdade O link vai estar aí na descrição do vídeo E cara, é uma cadeira bem honesta pelo preço, tá Na época eu paguei 800 reais Eu já uso ela já tem uns 2, 3 meses, se eu não me engano E cara, ela tem várias funções, tá Ela é bem completa Tem regulagem da altura daqui dos braços Tem regulagem aqui na altura do pescoço Tem regulagem aqui na lombar, tá Ela tem esse negócio aqui Que eu não sei ao certo que... Enfim, o apoio de lombar aqui, né Tá um pouco sujo, enfim Ele tem regulagem aqui até a profundidade, tá Consegue ir pra trás e pra frente Consegue subir também, né Caso a sua lombar seja um pouco mais alta ou mais baixa Enfim, tem regulagem de altura e tal, normal Cara, é uma cadeira bem honesta Ela tem a função relax também Que eu esqueci de mencionar Você consegue deitar um pouquinho com ela, tá Ficar um pouco inclinado aí Eu acho bem bacana Utilizo sempre Basicamente, eu só deixo ela na função relax o tempo todo Até porque ela tem uma trava ali embaixo E eu deixo ela 100% do tempo destravada Porque eu gosto bastante de ficar me jogando pra trás aqui E ela é uma cadeira bem honesta, tá Pelo preço, gostei bastante Recomendo, inclusive Bom, é... Pra quem viu o vídeo anterior, né Do setup Viu que meu fone tava em estado precário aqui, né E eu fiz aqui a alteração das earpads, ó Como vocês podem ver Eu comprei essas earpads aqui de Corino também Do AliExpress Gostei bastante Paguei 25 reais Eu achei muito bom o investimento Mudou bastante também Na... Deixou o fone bem abafado, né Esse fone aqui é um HyperX CloudX Modelo pro Xbox Eu tenho ele já tem um tempo, tá Tem uns dois anos É um fone bacana e tal Mas, claro Eu tenho vontade de trocar ele Porque ele é um fone com fio, né E eu queria trocar ele pra uma opção sem fio Até porque, ó Quando eu puxo a cadeira Às vezes o cabo tá enrascado aqui O fone vem junto e cai no chão Meu Deus do céu É bem chato Às vezes eu... Só de mexer a cadeira e tal Enfim, o cabo enrosca em vários momentos aí Eu não gosto muito do cabo do fone em si, né Aí eu tenho vontade de trocar ele Futuramente, quem sabe Eu já vou estar com o fone wireless aí No próximo vídeo de setup Se Deus quiser Bom, é... Passando aqui pros periféricos aqui Que eu uso, né Desse teclado eu tô usando também O SK61 Mesma coisa do vídeo anterior Não mudou nada Ele é um teclado também bem honesto Pelo preço Eu comprei ele já tem bastante tempo O suíte dele é um suíte Getron Red, tá A única coisa que eu tenho reclamado Desse teclado são as steps, tá As steps desse teclado Cara, são bem ruinzinhas, tá Ó Elas são bem, bem, cara Bem altas Chacoalha bastante E não adianta, cara Já tentei mudar Já tentei lubar e tal Cara, as steps desse teclado aqui É podre Aqui eu tô usando um cabo coiled Que eu comprei lá no Instagram mesmo Com uma loja Vou tá deixando também o link aí Na descrição do vídeo Paguei R$150,00 e tal É um cabozinho bacana e tal Ele tem esse conector aviator aqui Pretendo também trocar ele Porque ele é roxo E eu agora já acho que ele não combina Tanto com o setup, né Tô numa vibe mais azul E como o roxo se destaca bastante, né Ele meio que Fica meio discrepante aqui Com o restante do setup, né Aqui de mouse eu tô usando O Glorious Model U Modelo Wireless Eu tenho esse mouse aqui Já tem muito tempo Eu comprei ele no lançamento, inclusive Cara, o mouse é bem honesto também Eu paguei nele Acho que foi R$370,00, eu acho Eu comprei numa promoção Que teve no AliExpress Na época lá E, cara Na época que esse mouse saiu, né Muita gente reclamou Dos problemas de QC, né Os problemas de controle de qualidade do mouse No meu caso eu não tive nenhum problema de qualidade Com esse mouse aqui Eu gosto bastante do shape dele, inclusive E é por isso que eu ainda não troquei ele, tá Eu gosto bastante do shape A minha pegada nele ficou bem interessante E é isso, cara Eu não tenho muito o que reclamar do mouse, não O mousepad ainda é o Tigreba Eu uso ele também já tem bastante tempo Acho que mais ou menos um ano e tal Tenho até que limpar ele, ó Que tá meio sujo, né Inclusive, se vocês quiserem um vídeo ensinando A como limpar o mousepad Posso estar trazendo pra vocês aí De forma rápida, né Com vídeo curto Enfim É um mousepad bacana Ele é híbrido no caso, né Então ele tem essa textura aqui Mas... Como é que eu posso dizer? Tem tipo buracos assim Eu não sei ao certo Mas é bem interessante o mousepad Ele não é control nem speed Ele é mais ou menos um híbrido aí É... Eu tenho aqui esse controle do Playstation 5 Esse controle aqui eu ganhei, tá Minha namada que me deu É o controle modelo preto Eu gosto bastante dele Uso bastante também Pra jogar alguns jogos aí De modo história, por exemplo Ele tá novo Ganhei recentemente Ganhei de aniversário E, cara É um controle bem legal Bem honesto também Tô falando isso em tudo que é produto que eu falo, né Mas, enfim É um controle bem legal Caso você tenha interesse em comprar um controle do Playstation 5 Que você tá com... Sei lá É... Caso você esteja com medo de comprar um controle do Playstation 5 Pra jogar no computador Pode ficar tranquilo Que funciona de boa, tá No meu monitor aqui, no caso Eu utilizo ainda assim o AOC 24G2 É um monitor aqui 144Hz 1 minisegundo de tempo de resposta Já usei ele há bastante tempo Ele tem 24 polegadas Ele tá aqui no braço articulado da ELG, tá É... E, cara É um monitor muito bacana Mas eu tô querendo trocar Tô querendo pegar um monitor 2K Pra utilizar esse aqui como monitor secundário Pretendo deixar ele aqui na vertical Colocar o principal na posição que ele tá aqui, né Pra tá me ajudando aí na produtividade, né E tal Pra tá editando os vídeos mais rápidos e tal Enfim Tem várias funções que o monitor secundário consegue fornecer, né Muita gente me pergunta sobre a minha mesa, né A minha mesa, cara Eu já falei isso várias e várias vezes Eu mandei fazer essa mesa, tá Essa mesa foi planejada E é uma mesa que me custou 350 reais Ela é de... Ela é toda de MDF Porém, ela já tá num estágio da vida dela Meio, sabe Meio mais pra lá do que pra cá, sabe Não sei se vai dar pra ver aqui, ó Olha como tá a perna dela aqui, ó Toda rachada No caso, essa aqui nem tanto Mas ela tá meio tufada, olha A outra também Enfim É uma mesa que eu não me agrado mais, tá A cor dela e tal Branco Já não me agrada mais, tá Eu pretendo mudar de mesa Inclusive Essa é uma das coisas que eu quero fazer futuramente Agora, no começo de janeiro Que é tá trocando de mesa Mas pra quem tem curiosidade em saber quais são as medidas Essa mesa tem 1,80 de comprimento, tá 75 centímetros de altura E 70 centímetros de profundidade É uma mesa bem completa, bem grande Me serviu bastante, tá Me serviu bem Não posso dizer que ela não me serve bem Mas esteticamente eu já não tô tão, é Já não gosto tanto assim, tá Já me cansei um pouco Da cor que ela tem e tal Até porque é branco e suja E tem que ficar limpando e tal Enfim Quero trocar pra uma mesa de madeira E em breve vocês já vão estar vendo aí A minha futura mesa no canal E vocês devem ter visto, né Que aqui, ó Eu fiz a adição aqui de uma fita LED Não é qualquer fita LED, tá Essa fita de LED aqui Ela é uma fita de LED inteligente Da marca E-Casa, se eu não me engano Eu consigo estar fazendo alteração das cores dela Tanto pela Alexa quanto pelo celular Ela não vem com controle, tá Pra você estar fazendo alteração, né Algumas vêm com controlezinho No caso, eu aqui Eu aqui faço alteração pelo celular Ela é bem completa, tá Inclusive ela tem É... Várias cores e tal Tem vários efeitos Caso você tenha interesse em comprar Essa aqui não é uma pública Antes que vocês pensem que é uma pública Não é Eu realmente tô recomendando um produto Que eu comprei e gostei No caso eu paguei 110 reais, eu acho, na Amazon Ela tem 2 metros de comprimento Inclusive sobrou um pedaço aqui dela Eu fiz uma gambiarra aqui Só pra deixar por enquanto, né Porque eu ainda vou... Como eu vou trocar de mesa Não tem muito porque eu Cortar a fita, né Eu não sei ao certo Qual o tamanho de mesa Eu vou ter no futuro Então Não tem porque eu tá cortando a fita, né A sobra da fita Eu deixei feio essa gambiarra aqui Tá feio, tá, tá feio Mas, enfim Também tá feio Esse cabo aqui horroroso, né Esse cabo aqui também é da... É do meu filtro de linha, né O iClamper E eu pretendo colocar uma caneleta aqui E tal, descer aqui Fazer uma descida aqui Bonitinha e tal Talvez puxar essa tomada pra baixo Eu não sei ao certo Quem tiver ideias aí Deixa nos comentários aqui Que eu posso tá fazendo Pra tá escondendo esse fio aqui Que é bem feio Mas enfim É... Basicamente isso Sobre a fita de LED E eu gostei bastante dela E bom Aqui no caso Vocês tão vendo aqui Que eu tô utilizando Esse microfone aqui Esse aqui eu recebi da Fifine Esse aqui é o... Ampli Game A8 É um microfone bem bacana, tá Eu gostei bastante Da qualidade de áudio Que esse microfone possui Segurando ele aqui Eu tô utilizando Esse braço articulado aqui Da marca Vision O modelo é o LS24 E tem várias regulagens aqui, ó Tem regulagem aqui Aqui e aqui São três regulagens E também a regulagem aqui Da posição do microfone, né Gostei bastante dele Um braço articulado bem robusto Diferente desse que você encontra No mercado livre Por exemplo, de R$50 Esse daqui É um pouco mais caro, é É quatro vezes mais caro Do que esses baratos aí Que você encontra no AliExpress Mas é um braço articulado De qualidade Ele vem com passadores de fio aqui, ó Como você pode ver E eu gostei bastante dele O link dele vai estar Aí na descrição do vídeo Bom, pra falar aqui Pra finalizar o vídeo, né O meu PC O meu PC, cara É um PC que eu já mostrei Várias vezes aqui no canal O gabinete é um AQube 110 O meu processador É um Ryzen 5 5600 Tem esse kit de fãs aqui Da Deepcool Que é o CF120 Plus Atualmente eu tô com 16GB De memória RAM Da Asgard Modelo Lock W2, eu acho A placa mãe é uma B450 Mortar Max Aqui não tá dando pra ver muito bem O caso do reflexo Eu vou tirar a tampa Acho que agora dá pra ver melhor, né É... A placa mãe e tal Eu já falei A minha placa de vídeo Eu pretendo trocar Eu ainda não troquei Eu ia trocar agora Nessa Black Friday Que teve desse ano Mas eu não consegui Porque não me surgiram Muitas oportunidades e tal Tava meio caro Eu achei meio caro Eu preferi não trocar Então eu vou continuar usando A MISCOM TI Até eu conseguir arrumar Um dinheirinho melhor aí Pra conseguir tá trocando De placa de vídeo E não me endividar, né O Cp Recooler Que eu uso aqui É o da Deepcool É o Gamax GT V2 E é basicamente isso Ele tem um SSD De 256GB ali Eu não tô utilizando HD no momento E é basicamente isso Então vai ser bem simples Mas me atende muito bem aí Eu gosto bastante desse gabinete E é isso, galera O setup é esse Como eu falei Futuramente eu pretendo Tá mudando algumas coisas aqui, tá Eu vou tá trocando aqui A cor da parede Vou colocar aqui uma prateleira Com os quadros e tal Aqui, ó Eu mudei o setup de lugar Antes o setup ficava Nessa parede aqui Inclusive até sujo, né Ficava lá naquela parede lá E agora eu coloquei ele pra cá, né Até porque agora tem uma janela aqui, né E o vento O vento não A luz entra aqui, né Bate diretamente na luz Na mesa aqui Pra quem grava vídeo Sabe que Quanto mais luz você tiver É melhor Inclusive se for luz natural Melhor ainda Porque, né Fica mais bonito no vídeo Mas é isso, galera Basicamente isso Esse daqui vai ser o último vídeo do ano Que eu vou falar do meu setup Se você gostou do vídeo Deixe seu gostei Se inscreva no canal Pra tá acompanhando mais vídeos como esse E é isso, galera Valeu E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo